E aí 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 Como gostou? Não sei, eu vou na hora Eu vou na hora, bati? Eu vou na seta? Dá uma? Mano E aí E aí E aí É Espere-se, não você fala que não você está falando Você fala que você está trabalhando Eu estou falando que você está trabalhando A gente não vai, a gente não vai A gente não vai, a gente vai Vai ser um desfe bind seine formação A gente vai pegar a carne e a carne. A carne e a carne. Abre o pícara. Vem lá. A carne e a carne. 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 A carne. Não está. Não está. A carne. Conceito um pouco. Espeito da carne e a carne. Espeito e é só a carne que não dá, não. Espeito a carne. Vamos fazer um pouco. Vamos fazer a carne. E aí E aí E aí E aí E aí ow E aí E aí aí E aí ... ... ... A espalha é só um negativo? Agora, a espalha é uma coisa que não tem. Não tem um negativo? Não. Mas a espalha é menos. O que é isso? o 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